B.J. Satsang 11 de abril de 2018 Vamos lá. Quem quer lançar o que quer que seja ou alguma coisa? Questão. Eu tive uma estranha impressão, é que o coração, havia descido. Isso pulsa, aí. Ah, isso pulsa. Então, isso se você quer. Quando eu vou na consciência nua, independentemente se você quer, a percepção que eu tenho tanto aí onde eu estou quanto no corpo, esta ondulação, e efetivamente há uma ligação. Não é que, isso aconteça daqui para lá, é simplesmente como se houvesse uma descida subida dos dois chakras que se fusionam. Provavelmente corresponde ao que é chamado de fusão do ego e do coração, a passagem da porta estreita, que faz com que a comunicação entre o plexo solar e o coração, sobre o plano funcional, aí, funcione de maneira síncrona. É lógico, na medida em que o centro de expressão privilegiado de todo ser humano, é o plexo solar, o centro de energia mais forte, depois, há a abertura do coração. Então aí, está mais lá, está lá. E em seguida, no processo da consciência una, nós sentimos uma espécie de simultaneidade do chakra do coração e do plexo, mas não o plexo que está aberto, escancarando a personalidade, é verdadeiramente a alquimia que existe entre o ego e o coração. Questão. Aí, não tem nada a ver com isso. Eu nem sequer sinto o coração, eu não sinto o plexo, é mais abaixo. Resposta. Sim, isso pode descer aí, mas isso não prejudica, não é alguma coisa que machuca. Sim, isso pulsa. Está relacionado com o mesmo processo. Da mesma maneira, eu disse, na consciência nua, aí é cada vez mais claro, é a relação ou o circuito que existe entre o sacro, por trás, e o coração. Questão. É a porta que riste? Resposta. Sim, completamente, isso sobe por trás até o que riste é após junta-se ao coração. Então aí é verdadeiramente em todos os níveis, que isso seja as sensações aqui, lá, ou coração sacro, ou cabeça-coração. É simplesmente o físico, ou o ego, a pessoa, tudo isso que está ligado a esse plano, que se junta à eternidade. E eu suponho, aliás, que o mecanismo de ascensão, não da liberação, o mecanismo de ascensão individual que vivemos agora, está ligado simultaneamente à lemoniscata sagrada, e ligado aos impulsos descendentes metatrônicos que realizaram a cruz no coração, aquela que há muitos anos pelo que riste é aquela da cabeça em dezembro, e que agora, tudo isso que é modo de expressão e de comunicação no exterior, está a transmutando, pela expressão do coração, mesmo dentro do efêmero. Então há uma reunificação que é feita e, além disso, esse pseudo-despertar da Kundalini, que está se produzindo, não é um despertar da Kundalini, porque desde há alguns anos, nós tivemos a descida da energia do Espírito Santo e ela desceu ao longo do canal mediano, que é esse canal mediano que os hindus chamam Chochumna, com ida e pingala, foi chamado desde muito tempo o canal do éter. Esse canal do éter é simplesmente o canal mediano ou a coluna vertebral, mas no lugar de ter um despertar da Kundalini, que parte e que é muito perigoso, porque isso eu lhe havia explicado já, quando há um despertar espontâneo, há sempre uma entidade que vem se assentar nas costas. Ora, aí, todo o trabalho de limpeza foi feito desde os casamentos celestes e mesmo desde trinta anos em alguns, com a descida do Espírito Santo, que tem coberto o canal mediano da coluna vertebral da luz. Esse nome se tornou o canal do éter, por onde a onda de vida, aliás, passou em 2012, para aqueles que viveram, e é também aí que a junção, se você quiser, desse plano ao plano da eternidade. Uma vez que o coração está aberto se faz, ao mesmo tempo que a ascensão, no momento onde a energia da Kundalini com as quatro portas circundantes estão ativas, dá esse fluxo de vibração que sobe ao longo do corpo e que então vai vir atravessar o coração de trás para frente e assim, quando isso acontece, e bem isso, tudo terminou. Tudo está completo totalmente. Não há mais nada depois para ativar, mesmo que reste x tempo, e que aí, o despertar da Kundalini, transmutado então, porque isso não é a Kundalini que sobe, eu vou lembrar que a energia da Kundalini foi misturada pela onda de vida. É a mesma coisa que se produz entre os pés e o coração, ou os pés e o sacro, como se todos os estágios do ser, em qualquer nível que seja, estivesse se reunificando para passar pelo coração. E isso é claramente, quando percebemos o que acontece no nível vibral, é claro o que está acontecendo. E uma vez que isso aconteça no nível do vital, vibral, fogo, fogo do éter, fogo do todo, será elevado do sacro completamente até o coração e sairá à frente, nesse momento haverá uma junção entre o sacro e a lêmoniscata sagrada e a consciência poderá sair, evidentemente, em toda a liberdade. É isso que acontece, aliás, agora, mesmo se eu não tivesse refeito o tratamento à distância antes da próxima semana, quer dizer que, no momento onde ontem aconteceram os mecanismos onde eu saí com Bidi, sentimos muito claramente, muitos sentiram, o sacro, fazendo coisas surpreendentes, nesse momento efetivamente, isso favoreceu o mecanismo de ascensão, não da liberação, da ascensão individual. É exatamente o que estamos vivendo, quer dizer que em algum ponto, que alguns já vivem, a menor palavra, o menor olhar, o menor humor, o menor pensamento, em resumo, a totalidade do ser que está presente aqui ainda sobre esse plano, só poderá exprimir a realidade do amor eterno e da verdade. Não haverá mais a possibilidade de ter o menor pensamento, a menor emoção, a menor história, a menor reivindicação pessoal, que poderá interferir, se você quiser, sobre o que emanar a espontaneamente. É um pouco com o que aconteceu no mês passado, você se lembra, havia um dos satsangas, onde eu tinha dito que eu deixaria falar o coração, onde eu não envolvia nada desse mundo, onde espontaneamente, se exprimem as palavras, que aí não são nem pensadas nem organizadas, isso é o verbo, está ligado diretamente à presença de sua eternidade nesse mundo, e nesse momento, tudo que é emanado, tudo que é expandido desde sua própria expansão não releva mais sua pessoa nem sua individualidade, mas releva exclusivamente o amor incondicionado, que teoricamente, novamente eu repito, não poderia jamais se produzir antes do evento. Então, tudo isso é evidentemente cada vez mais presente, em cada vez mais irmãos e irmãs. Eu dizia esta manhã, desde que eu reconectei meu Facebook, sobre o Messenger, eu recebo todos os dias das pessoas que não conhecem a D, a Outres Dimensions, que jamais viveram o que quer que seja e que caindo por azar sobre BD, porque aí a meu nome, perceberam que elas viviam exatamente a mesma coisa sem poder colocar palavras em cima. Então, é claro, é colorido segundo a anterioridade da pessoa, mas reencontramos esse sentimento de liberdade, de alegria sem objeto, que chega e que sobrevém na vida das pessoas, em qualquer estado inicial que seja. E mesmo quando isso não dura, isso deixa uma marca indelével nas pessoas, que evidentemente visam, aí não enquanto ego, porque isso não é detectável pelo ego, mas nesta espécie de tensão e direção ao abandono, mesmo sem saber o que é isto, que é cada vez mais concreto. E eu lhes digo, eu tenho pessoas, que jamais ouviram falar, que jamais ouviram falar do AD, a Outres Dimensions, nem de nenhuma canalização, de quem quer que seja, que caem sobre BD, porque aparentemente BD está em vias de ser difundido como nunca, eu lhes havia dito, aliás, onde efetivamente é normal, porque neste fim dos tempos, muitas pessoas que não conhecem nada da energia, que não se interessam pela espiritualidade, se encontram a viver exatamente a mesma coisa, sem saber do que se trata. Um pouco como no mês passado, vocês se lembram, com um membro de minha família, que vivia as coisas sem compreender o que acontecia, mas que as vivia realmente. E isso, reposiciona automaticamente, e isso alinha a pessoa com outra coisa que o conhecido. E é isso que exprimem todas essas pessoas. Então aí, mesmo que as pessoas não estejam interessadas por isso que acontece no céu, o que acontece no nível político, no nível econômico, no nível social, as pessoas que estão em suas vidas a mais simples que seja, sem se interessar pelo mundo e ainda menos pelo céu, se encontram espontaneamente a viver a mesma coisa. E é mágico, é mágico porque mesmo sem caminhar na consciência da eternidade, e eu lembro vocês, é algo que foi prometido a todos, se o tempo nos permitir a oportunidade nesta dimensão, se realiza agora em uma escala muito grande. De fato, tudo que era previsível está felizmente acontecendo agora. Bem, é claro, há alguns em que é o contrário, e como não há pré-requisito, também não há pré-requisitos, porque eu tenho pessoas, irmãos, amigos também, que eu conheço há muito tempo, que viveram processos vibratórios e, por uma razão que lhes é própria, não aderiram ao cubo metatrônico, ou então pior, bloquearam na cabeça, e evidentemente vivem as coisas que não têm nada a ver com a eternidade, mas eu diria, uma fase de conflito com eles mesmos que não pode ser correlacionada, mesmo na lembrança de um impulso de eternidade com um cubo metatrônico, e aí tudo bem, isso faz parte do que foi dito por mim, como por medi durante esta semana, é que essas pessoas são obrigadas a ir tocar o fundo do fundo para poder se apoiar para subir. Eu não falo daqueles que viveram a descida do cubo metatrônico no coração, mesmo que haja as oscilações para alguns de humores, com as coisas que devem se evacuar custe o que custar, mas como isso foi dito, quer isso seja no nível do corpo ou no nível do humor, são as coisas que aparecem, que podem aparecer, desaparecer, aparecer, desaparecer, mas que inevitavelmente conduzem à estabilidade da ressurreição. É claro. Então são somente coisas a passar, como o Bidi tem insistido pesadamente aí em cima e em seguida atrás, a alegria que se instala, de maneira cada vez mais extensiva. Isso é claro. Então esse é o cenário que observamos, eu diria, de maneira muito, muito, muito geral, e então, isso corresponde ao que? Isso corresponde, simplesmente, de maneira individual para o momento, mas cada vez mais extensivo, às etapas do choque de humanidade. Aqueles que estão em raiva, são aqueles que estão nesse estado de recusa ou falta de compreensão da luz, ou que estão inseridos no ego de maneira terrível. Isso é o que vemos no nível social em toda parte. Vocês têm em seguida aqueles que estavam em sua pequena vida, qualquer que seja sem se ocupar do que quer que seja, que eram virgens, neste caso, de informações ou de histórias, mesmo espirituais, que vivem isso com, em certos casos, mais evidência do que nós, mesmo. Mesmo que o mental então aí foge muito rápido por saber por que há uma tal coisa irreal e tão magnífica que se produz. E outros, enfim, que viveram a descida do cubo metatrônico, do qual nós fazemos parte todos aqui, e que aguentam com mais ou menos felicidade entre as erradicações dos últimos elementos da pessoa, quando elas aparecem no nível das portas. Mas eu lhes digo e eu repito, são as eliminações, ou ainda no nível do humor, onde há enquanto nesta alegria, constata que há alguma coisa que se sobrepõe, que é muitas vezes da ordem da tristeza ou de luto, porque queiramos ou não, deixar um estado para um outro, mesmo em perfeita lucidez, em perfeita aceitação e em perfeita integração, necessita fazer o luto de queiramos ou não. E o luto, evidentemente vocês sabem, qualquer que seja, toca sempre o chacra laríngeo, e quando o luto, é o luto do efêmero, mesmo que não haja sentimento de perda, a mudança de estado, a transsubstanciação, necessita, efetivamente, não somente largar, isso é visto através do que vivemos, se há as memórias que estão aí, os hábitos, mas também para aceitar esse novo estado, mesmo que seja percebido, porque vocês podem duvidar que a menos que a consciência de eternidade esteja manifestada totalmente, claramente, não pela percepção desde o observador, mas diretamente no interior desse corpo de eternidade, o que necessita efetivamente uma viagem em eternidade, aqui mesmo sobre esse mundo, ou ainda mais, de assegurar a consciência nua. Mas cujas premissas, os sinais, os sintomas, foram dados. Então para assinalar, é extremamente fácil, mesmo que não compreendamos ao que isso corresponde, há enormemente pessoas que sentem que há algo aqui. Então isso pode ser doloroso, eles exprimem isso como podem. Por que eles não têm referencial no nível energético e vibratório? Mas isso que é incontestável, foi vivido num lapso de tempo, desde três ou quatro meses, episódios suficientemente marcados, que não são os sonhos, que não são um sonho forte, que não são, mas ligadas a essa mudança de consciência que foi detectável, mesmo sem estar cumprida, e que deixa uma marca na pessoa. Mesmo se as pessoas, isso que eu recebo dos irmãos e das irmãs que se expressam, dizendo é maravilhoso, havia uma alegria, uma leveza, uma irrealidade total, que não está mais aí, e que pode efetivamente levar a uma tristeza ou um contra-choque, por isso que viver de um golpe é esta revelação da luz e do que somos, sem poder colar as palavras. E quando estamos num estado e de repente, nos encontramos a viver alguma coisa que não tem mais nada a ver com esse mundo, que não pode ser correlacionada a esse mundo, vai criar é claro, as perguntas para esses irmãos e essas irmãs, mas vai deixar esta marca, eu lhes disse, que vai induzir a mudança. Bom, isso tem sempre sido dito, o importante é a vivência, não é a compreensão. Mas é evidente que para as pessoas que desembarcam do dia para a noite, como alguém que faz uma experiência de morte iminente, mesmo que isso aconteça no astral, vocês sabem muito bem que quando as pessoas voltam, elas estão profundamente mudadas. Salvo que aí, isso que se prepara aparentemente e que terá talvez lugar antes do evento, mas eu duvido muito, visto a precipitação da visibilidade de Nibiru e todos os sinais, terrestres, cósmicos e humanos, aí é claro como água de rocha que, num determinado momento, no momento da êxtase, vocês se lembram que devemos desaparecer totalmente, quer dizer que isso que vivemos agora é isso que vai acontecer, e as pessoas vão se encontrar na verdade, em consciência nua, sem poder, então aí, nesse momento, no momento do evento, sem poder se deslocar como eu o fazia, mas ficarão nesta consciência nua, quer dizer sem forma, sem história, sem pessoa, sem nada de detectável, unicamente com esta alegria e esta expansão infinita da consciência, mas que não será aceita por todo mundo. Não se deixe enganar. Isso será muito bem aceito, ao contrário para todos aqueles que fazem a escolha consciente da matéria e que viveram as vibrações, existem aqueles que passarão também aqueles sem problema. Haverá aqueles que estarão ainda na negação, na raiva ou na negociação, que terão necessidade, após esta êxtase, de um período resolutório. Então o simplesmente. Onde acontecerá este período resolutório, aliás. Então isso está claramente, no nível do que eu chamaria o campo informacional da Terra ou do que chamamos os campos morfogenéticos, a modificação do etérico planetário que está agora cumprido. Está totalmente cumprido. Então aí é uma questão de revelação do que já está aí, e de percepção consciente do conjunto da humanidade e que se faz a toda velocidade. A toda velocidade no interior, como a toda velocidade, se vocês observam isso que vocês têm o hábito de observar, eu não sei, o Sol, o Céu, a Terra, a sociedade, a geopolítica, pouco importa. Isso toca todos os domínios. Absolutamente todos os domínios são impactados desde agora pelo processo da ressurreição. Antes mesmo do evento coletivo. Bidi falou também, mas é exatamente o que estamos vivendo. Como, aliás, Bidi costuma dizer agora, porque em muitas pessoas, isso tem mudado muito em relação à última vez. Isso que transparecia, mesmo independentemente das indicações pessoais, é fundamental ter tempo para si, de imobilidade e silêncio. Isso não quer dizer, mais uma vez se colocar numa gruta, não movimentar, não ver ninguém. Mas estabelecer esta imobilidade e estabelecer esse silêncio, mesmo no seio do efêmero e na ação. É completamente possível. Vocês sabem muito bem, temos todos vivido, que quando havia contrariedades, as coisas, sentimos mais, ou então voltamos a ser uma pessoa, mas aí, através da pessoa, qualquer que seja o estado da pessoa, este estado de evidência, de silêncio, de imobilidade, surge e tem a ser instalado. Por isso que agora, mesmo aqueles que saem deste estado de legume que tiveram durante diversos meses, é cada vez menos frequente, mesmo aqueles que estão ainda, é necessário deixar o maior tempo e espaço possível para a eternidade, apesar do que temos que fazer. Se vocês têm filhos, isso não importa, se vocês têm muitas atividades, desde agora isso não importa mais. Desde o momento em que vocês compreenderam e viveram a consciência pura, mesmo sem vivê-la totalmente, siga seus pensamentos, é terrivelmente simples. É terrivelmente simples manter uma forma de atenção, que não tira a energia do que vocês estão fazendo, mas que iluminará o que vocês estão em vias de fazer, de pensar, de dizer, nesse silêncio, a fim de magnificar. E é exatamente o que acontece. Então mais do que nunca, cada dia, se torna cada vez mais simples. O que vivemos como dor e o que vivemos como humor, qualquer que seja, que seja uma eliminação, se temos a felicidade de pensar, nesses momentos onde não estamos bem ou nos momentos onde fazemos outra coisa e amaríamos nos colocar bem. Se vocês têm a oportunidade, e como para muitos, não todos, mesmo o Bidi diz a vocês não tem mesmo necessidade desse pequeno gesto, é suficiente. vocês pensam em... vocês pensam e é isso. E mesmo que isso chegue não no início e vocês estão ainda muito na ocupação ou no bom amor que corresponde não é isso que vocês são, se vocês repetem a operação, estão simplesmente pensando em seu coração, mas não pensem, ah é isso, eu saio, eu preciso voltar, isso não funcionará. Passem através de tudo isso que está presente sobre diante de sua cena, energético, humor, atividades ou outros, façam o que fizerem. E mesmo nos momentos onde parece a você estar perfeitamente alinhado, isso chega cada vez mais, onde vocês estão em vias de escrever, de ler em vias de sentir que tudo é fluido e que você está expandido, mesmo estando no corpo. Mesmo nesse momento, você verá que você irá estar atraído por seu coração, mesmo sem sentir no momento em que você faz alguma coisa a vibração, a ondulação ou isso que vocês querem, a coroa radiante, a lemoniscata, pouco importa, mas alguma coisa que acontece aí, você irá senti-lo instantaneamente. De maneira cada vez mais instantânea e direta, você irá sentir o reposicionamento de sua consciência e como dizia Bidi e como você constata, isso vai permitir elucidar pela consciência, os mecanismos de circulação do efêmero para o eterno que estão em vias de se separar agora, mas vocês vivem esta separação sem nenhuma dificuldade. E mesmo se, para os irmãos e as irmãs que não sentem a energia, que não sentiram jamais a energia, mas que tiveram a oportunidade uma vez durante este período de quatro meses ou mesmo há anos, de viver este episódio, esta experiência de liberdade, vão reproduzi-la muito rápido. Aí, mais uma vez isso se reúne a expressão de Bidi sobre os pratos da balança, é exatamente isso. É vocês que decidem. Isso não é sequer os apelos da luz, isso não é sequer sua situação familiar, afetiva, energética, vibral ou outra. É um ato que vocês colocam, em consciência, pelo pensamento, porque a consciência e a consciência pura seguem o pensamento. É simples assim. É suficiente ver com a faculdade, eu diria, que se torna desconcertante para alguns, com a qual, eu lhes digo como eu via, mas isso pode ser dito de diferentes maneiras, quer dizer que mesmo quando eu estou ocupado com qualquer outra coisa, que ter partido em eternidade ou em consciência pura, ou que eu esteja em vias de fazer algo muito concreto, é suficiente que eu pense em quem quer que seja, no que quer que seja, para que instantaneamente, mesmo sem me deitar agora, eu vou tomar um exemplo muito simples, há pessoas que me chamam que eu nunca as vi, que me chamam para um tratamento, eu não sei quem é, eu nunca vi, eu tenho apenas um nome. Eu penso nesta pessoa e eu tenho todas as informações, mesmo pensando em outra coisa. Evidentemente isso acontece porque não há dentro nenhuma curiosidade mal, e ou, Sam. Aliás, eu não busco nada a ver, isso se faz sozinho. Então quando são pessoas conhecidas, vocês as conhecem, então vocês dizem, bom é normal ela pensa em mim, mas quando são pessoas que vocês contatam simplesmente para pedir alguma coisa e que sem nada pedir, vocês têm as informações da alma da pessoa. Vocês veem, mesmo no estado consciente agora, desfilar toda a sua vida, todas suas linhagens, tudo que é essa pessoa, isso prova bem que ela está em vocês. E simplesmente o fato de que ela contacte vocês, reativa a memória. E isso acontece com evidência. Porque como eu tenho dito, quando sua consciência funciona fora de toda referência deste efêmero, quando vocês viajam realmente no corpo de eternidade ou em consciência pura, vocês têm acesso a tudo, absolutamente tudo. É exatamente isso que descrevem as pessoas que atravessam os diferentes planos, que veem seus parentes. Vocês sabem que é mentira, é um reflexo da realidade, mas quando vocês vão realmente ao início da EQM, nota, experiência de quase morte, é isso que descrevem todas as pessoas que viveram, vocês estão no estado onde vocês acessam absolutamente a tudo. É a verdadeira consciência. Mas aí ela é total. Ora a grande diferença, é que isso acontece no corpo. Então quando isso aconteceu ainda há alguns dias ou uma semana, quando eu parti, isso me pareceu lógico, eu estava em minha eternidade nesse mundo, mas aí isso acontece mesmo agora na consciência ordinária, quer dizer que quando vocês estão nesta bem-aventurança total que vocês não buscam, mas que está aí, desde que alguém pense em vocês, vocês sentirão apenas que ele pensa em vocês, vocês não sentirão como na época assim, há uma comunhão que se estabelece, vocês terão acesso na totalidade da pessoa. E então aí vocês são obrigados a sentir que o outro está em vocês, mesmo que não houve energia, isso não acontece pela energia, isso não acontece pela percepção energética, isso acontece pela consciência pura. E esta consciência pura, como se vive? Mesmo através da espessura do corpo, quer dizer que antes, isso que eu achava maravilhoso que acontecia no momento do tratamento, mesmo que não tenha o aspecto visual do corpo, a percepção entre aspas, visual ligada às funções espirituais, aí, de maneira completamente natural e espontaneamente, eu tenho toda a informação. E isso não é uma informação que está ligada a uma curiosidade ou qualquer coisa que eu vou dizer, porque não é questão que esta pessoa, enquanto ela não viveu nela mesma não serve para nada. Mas, eu, o vivo, a grande surpresa é agora de ter por causa não importa do que. Então isso obriga vocês, espontaneamente, aliás, não é uma obrigação que vocês conduzem, mas que se faz, aí vocês compreendem que vocês têm interesse em ter muita atenção, para não estar muito na raiva, para não exprimir coisas contrárias à luz, porque nesse momento, vocês têm um efeito imediato sobre vocês, sobre o outro e sobre o mundo. Então isso é alguma coisa que se estabelece sem conhecimento de minha livre vontade, sem conhecimento de toda vontade, e é a evidência que se prolonga nesse nível. E é uma realidade. Cada um de todos os universos está presente em mim, real e concretamente. Eu tenho a prova formal. Eu já tenho a prova formal através da percepção no momento dos tratamentos, por isso que o que eu reportava, o que eu trazia correspondia exatamente ao que vivia a pessoa, com os efeitos, agora os observamos, que são absolutamente incríveis. É da ordem, eu diria, eu não sei, dos milagres cotidianos. Mas, é mais do que milagre, isso se torna o comum. E agora para além, é suficiente que alguém pense em mim ou que alguém me peça alguma coisa, antes mesmo que tenha o tratamento ou outro, eu já sei tudo. Então poderíamos dizer, desde aquele que não o vive, que isso faz, no início eu dizia eu mesmo, isso vai ser um emaranhado na minha cabeça terrível, mas não de todo. Não de todo. Eu funciono de maneira deslocalizada permanentemente, quer dizer, eu posso estar agora em vias de fazer algo intelectual, e ao mesmo tempo ter toda essa massa de expansão de consciência através da percepção de meus campos áuricos, que eu percebo, mas não aqui, muito distante, e ao mesmo tempo a informação de tudo o que acontece no campo áurico, mas mesmo do outro lado do planeta, que concerne a esse plano. Mas quando eu tento ter notícias sobre a data, nota, do evento, eu nunca tenho. Então verdadeiramente, 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 ninguém até o último momento terá a data. Mas, é evidente que é agora. E isso que eu vi lá, mais uma vez, eu não tenho nada de superior ou que não é desse mundo, porque eu lhes tenho dito sempre e repeti esta semana, que tudo isso que eu vivi é antecipação, mesmo os casamentos celestes, eu os vi antes. Por que eu não sei? Mas, em todo caso, isso não tem jamais falhado, quer dizer, tudo isso que eu vivi a título pessoal, em relação aos mecanismos coletivos, se viveu depois de maneira individual sem problema. Quer dizer que, desde que vocês tenham deixado, eu penso, os últimos hábitos verdadeiramente os mais enquistados, eu diria de outra maneira, vocês deixaram todos os bloqueios e toda a rigidez da pessoa, quer dizer, todos os padrões de referências, todas as histórias, todas as crenças, é claro, sobre sua pessoa estão aí ainda os condicionamentos e felizmente alguns ainda estão aí, como o conduzir automóvel, enfim, todas as coisas padrão, mesmo que às vezes quando nos encontramos ao volante não sabemos quem somos, onde estamos e o que fazemos nessa cena bizarra, no entanto, isso funciona. O automóvel funciona sempre. Mas aí, a consciência mesmo efêmera, essa que é normal, funciona em multidimensionalidade. E sem nenhum problema de nenhuma forma. Isso que explica e eu o constato com evidência também, é que a energia, e a energia da consciência, a energia vital, a energia vibral, é sem limite. Sem limite, quer dizer que agora na finalização da ressurreição está ativada, não há mais essas injunções da luz no exterior, eu estou tornado luz como cada um é luz, e nada mais, isso se vive. Isso não se vive somente por uma experiência, este amor indizível que pudemos sentir em certas ocasiões, mas vocês estão realmente tornados o todo. Porque vocês aceitaram ser nada e vocês têm acesso real e concretamente a tudo, salvo a data. Mas isso não importa, bom, quem quer saber? Mas, é uma certeza. Então, no início, a certeza não está ligada. Vocês sabem muito bem que eu sou muito curioso, mesmo quando me contam, mas eu já com os cristais, quando as pessoas me contam as maravilhas do que vivem, eu tenho necessidade de verificar porque o que elas dizem é uma coisa, a realidade e a realidade do que é vivido é outra coisa. E aí, tudo é verdadeiro. Absolutamente tudo. Eu não sei se vocês se dão conta. É alguma coisa, aí ainda é mais se vocês quiserem a alegria, o amor, a evidência, é a verdade. Nada de outro. E nós somos todos um, sem nenhuma exceção. Mesmo com Yaldabaoth. E isso, o que é que é senão o amor? Isso não é a prova do ilimitado, do incondicionado? E a prova? Não há prova que eu sou alguém, porque eu não sou ninguém. Não me importa. Justamente é a prova que a ressurreição está em curso e a liberação está em curso no nível coletivo. E quanto mais vocês chegam, como foi dito por Bidi, como eu disse, tanto mais serão numerosos a aterrar isso, mas é evidente que é o fim. É o fim a título coletivo. Porque se tornam e carregam todas essas informações, que não estão mais ligadas de nenhuma maneira à pessoa, nem com sua história pessoal, mesmo de origem estelar, vocês percebem concretamente que vocês são o todo. Não é uma crença, é a verdade. Mas, como vocês não são nada ao mesmo tempo, não pode ter nenhuma prerrogativa pessoal no seio desse mundo. Vocês são a luz, vocês estão a serviço da luz, mas não há esforço, não há fadiga, não há dor, não há nada. Vocês são obrigados a constatar, qualquer que seja a sua idade, que esta facilidade, esta fluidez, não desaparecerá nunca jamais. É constante, é permanente. E cada dia, aí agora, isso se expande. Cada dia, é cada vez mais preciso, cada dia, é cada vez mais poderoso, e cada dia é transformante. Sobre tudo o que viu, tocou, olhou, como o Cristo após sua ressurreição, quando ele disse aos companheiros de Emmaus, não me toquem, eu ainda não subi ao pai. Aliás, há quem tenha sentido, mas não é. Mais uma vez, os testemunhos que eu faço não é pela pessoa, eu não dou a mínima, é por vocês. As pessoas que sentem quando elas estão ao meu lado, mesmo que eu estou brincando. Há alguma coisa que não é como de hábito. Porque o corpo de eternidade está em permanência aí. E evidentemente, ele irradia. Evidentemente, há os impactos sobre a consciência. E não sobre a minha. E aí estamos, estamos ressuscitados. O corpo está ainda aí, mas isso não coloca mesmo nenhum problema. Os problemas estão ainda aí, mas eles não são mais um problema. Vocês estão totalmente em outro lugar, tudo estando totalmente presente. Vocês têm feito a junção entre o tudo e o nada. Está ilustrado por aqueles que percebem as vibrações. E mesmo quando vocês estão nesse corpo, quando eu estou na minha propriocepção, nota, sinestesia, de meu corpo, as mesmas informações estão aí, menos, é claro, o aspecto visual. Isso chega a você sob a forma de impressões diretas, eu diria dessa forma. Mas essas impressões, elas não chegam do exterior. Elas chegam desde o momento em que vocês conscientizaram que alguém tem pensado em vocês no seu coração, um pouco como nas teofanias. Salvo que aí, a teofania, isso cria um estado de amor, mas isso não cria o estado de amor, é permanente aí. Isso cria um campo informacional da criação e vocês são o alfa e o ômega, real e concretamente. Eis, mas o alfa e o ômega, há, sobretudo, não uma missão ou de coisas a cumprir nesse mundo, se isso não é ser e viver isso que há para viver, sobre esse plano como sobre todos os planos. E desde que vocês estão nessa evidência, que é uma evidência ainda mais forte, é claro, que mesmo que vocês busquem os problemas, vocês não podem tê-los. A única coisa que acontece é que, mesmo que vocês tenham uma tentação de raiva, ou uma tentação, inconsciente ou consciente na relação com o outro, de agressão ou de coisa não resolvida, vocês não podem mais nem dizê-lo, nem mostrá-lo. Porque é impossível. Vocês sabem que o outro e vocês, vocês o vivem, mesmo no momento em que ele lhes agride. O que é que vocês fazem nesse caso? Vocês tomam em vocês e depois é tudo. Então todo aspecto ação-reação, todo aspecto dualitário e inesorável desse mundo, para esses seres que vivem em esta ressurreição, que são o alfa e o ômega, não existe. Por isso que, mesmo por trás da aparência a mais dramática, existe uma experiência tão vivida que vocês sabem pertinentemente, por tê-la vivido, que tudo o que acontece é da ordem da luz e que nada que se produz é da ordem da sombra. Não há nenhuma sombra. Não há nenhum mal. Mas, somente quando vocês estão aí, porque vocês vivem e vocês o verem. Embora sabendo que no nível da pessoa, há ainda, vocês participam apesar de vocês, sem estar implicado, a dualidade da ação-reação, mesmo da gravidade ou as leis desse mundo. Mas vocês não estão realmente mais submetidos. É por isso que o Cristo disse, vocês podem destruir esse templo e em três dias eu o reconstruirei. É a êxtase, é a ressurreição. Ora esta ressurreição teve lugar para aqueles que completaram esse processo. Não foram eles que completaram foi a luz, sua eternidade, desde o instante em que há suficiente tempo e espaço passados na eternidade, em equilíbrio em relação ao tempo e ao espaço passados no seio do efêmero, acabou. Não há mais nada a fazer, não há mais nada a pedir, não há mais nada a realizar, tudo se produz naturalmente. E com a mesma evidência que isso seja no corpo, nos pensamentos, nas emoções. Vocês estão aí, pelo que pode ser visto do interior como do exterior como uma unidade total, que não é uma unidade masoquista, que vive, que vai se flagelar, não. Vocês são de um lado como do outro, a mesma coisa, quer dizer o alfa e o ômega. E neste alfa e ômega, vocês têm um ao outro, vocês têm a história do mundo, vocês têm o que vocês são. Isso sem nenhum esforço, sem nenhuma energia e sem nenhuma vibração. É real e concretamente a consciência nua e pura. Mas aí, não é uma conscientização movendo-se fora de minha consciência efêmera, é alguma coisa que é vivida na consciência efêmera. E é mágico, quer dizer que antes, ontem, se vocês querem, partindo em eternidade, eu tive essas informações de onde eu trouxe as informações e precisei escrevê-las imediatamente para que não ficassem diluídas. Agora estão presentes permanentemente. Sem nenhum incômodo. Eu não posso explicar. Vem. Tudo é amor, sim, mas não é mais a experiência do amor, mesmo incondicionado, é a realização deste amor que lhes mostra que vocês são o alfa e o ômega, que vocês são o tudo e o nada, ao mesmo tempo. Então vocês são ao mesmo tempo o tudo e o nada, quer dizer que não há mais a dinâmica de desaparecer em si mesmo, os quatro pilares do coração e de deixar desaparecer qualquer coisa para deixar emergir outra coisa, os dois estão em comunicação total, total e permanente. Isso não para mais. E eu digo a vocês, sem nenhum incômodo, porque não há mais ninguém para parar a percepção. E isso, vocês são levados a viver. Seja de imediato, seja nos próximos dias, seja no momento do evento. Mas todo mundo viverá, salvo aqueles, é claro, que estarão na negação total e que deverão lutar com essas duas realidades. A realidade da pessoa e a realidade do infinito, ao mesmo tempo, no mesmo corpo e na mesma consciência. Mas desde o momento em que há a aceitação total, este acolher do qual nós falamos e esta crucificação que tem realmente sido vivida, vocês não têm mais nenhum problema. Como disse Bidi, quando vocês vivem e quando veem que vocês são o tudo, é o amor. Quando vocês veem que vocês são nada, é a sabedoria. Entre os dois flui minha vida. Esta frase, vocês podem em breve, todos vocês, repetir, porque é assim. Então de graça, quando vocês veem os elementos relevantes que se manifestam, como as dores violentas, inflamações, vocês veem em seu humor apesar da ressurreição que vocês têm vivido, que começa a fazer o ioiô ou para fazer a vocês coisas bizarras, nesse momento, é muito simples. O que quer que lhes diga seu humor, o que quer que lhes diga seu corpo, vocês têm vivido sua ressurreição, em parte somente. Ela está aí. Fazem o esforço sobre o humano, que vai lhes parecer sobre o humano, mas é ridículo depois, para sair do que vocês vivem que parece lhes tomar toda a consciência, e depois ei ó, eu estou aqui, e tudo, sem animosidade, e vocês o vivem. E eu estou, é evidente. Isso eu lhes disse, são só palavras. Eu não posso lhes dizer, minhas palavras não podem falhar, mas eu posso lhes dizer simplesmente que esta consciência não pode falhar. Isto é impossível. Porque é nossa natureza. Então a ilusão, ou isso que vocês mantêm ainda nesta forma, nesse mundo, para seus filhos, para seus pais, é nada em relação a isso. Como vocês querem ainda, quando vocês vivem isso, real e concretamente, privilegiar um amigo em vez de um inimigo. Não é possível. Vocês estão abrindo e o que quer que se apresente, vocês estão de acordo. Mesmo que a pessoa fique irritada, eu não vou esconder, quando eu vejo minha próxima semana, eu começo a me dizer puta, eu vou passar a semana na cama. Bom, para isso a pessoa diz eu teria amado fazer outra coisa. Vocês veem. Mas muito rápido desaparecerá. Porque vocês não podem de um lado aceitar e dizer sim para a vida, para a luz, para o amor e por outro lado, sobretudo quando esses sintomas de ressurreição e os outros estão aí, ao mesmo tempo ter, como dissemos, o orgulho é uma grande palavra, mas ter a arrogância de dizer ah bem eu irei, não, não eu prefiro ir fazer outra coisa. Não é possível. E então mesmo que haja rebeliões, os fragmentos do indivíduo, vocês não podem considerar. E é isso que acontece mesmo em relação a seus humores e suas dores, não é uma negação, mais uma vez, o que quer que seja, mas vocês vão constatar que tudo isso que fazia sobressair no nível do corpo, no nível das limitações, mesmo fisiológicas, não existe mais, real e concretamente. Cabe a vocês verificá-lo. Não creiam nisso, mas se eu lhes digo agora, não é um sonho futuro ou em dez anos, é agora. Isso depende de vocês. E então não se metam a martelar a cabeça. Por isso que eu chamo os chorões e as choronas, não é maldade, hein? Os chorões e as choronas são aqueles que, sem querer, retrocedem, apesar de terem vivido as vibrações, o fogo do coração e tudo, e que em certos episódios, alguns irmãos e irmãs, se reencontram a viver uma espécie de desespero ou de infortúnio absolutamente improvável, que não é o luto de sua própria pessoa. Mesmo que eles digam eu quero partir. Bem, sim, você quer partir, você vai partir, mas faça seu luto antes. É o que acontece, nada mais, nada de menos. E mesmo que isso lhes pareça dramático, vocês rirão muito rápido. Muito, muito rápido. Porque vocês não podem resistir à pressão da evidência, agora. Vocês não podem resistir, mesmo que vocês se oponham à verdade que está aí. Mesmo que não seja constante, isso se torna, bem, sim, é isso. Não há mais nada. Então, é claro, tudo isso, isso se vive sobre o campo informacional da Terra e é muito mais provável. Eu diria, eu que tenho vivido os dois, as viagens sob as asas de Miguel nas dimensões insanas, bem aí, é muito mais claro e lúcido porque todas as consciências estão reunificadas. Quer dizer que as vinte e quatro facetas da consciência do tetraquexaedro da consciência nua, estão ativadas nesse mundo, totalmente. E não há diferença, lembre-se, os corpos de eternidade estão em cada um dos humanos, eu não falo dos portais orgânicos, todo ser humano qualquer que seja, tem esse corpo de eternidade que é o duplo, sem nenhuma exceção. Então é suficiente de se voltar em direção a isso, e tudo. Então vamos acreditar, é claro, o ego vai sussurrar que vocês não podem, que vocês têm isso a resolver, que vocês não podem, que há obstáculos, sim, mas, sim, mas, não há sim, mas que tenha. Vejam claramente as coisas. E quando eu digo ver claramente as coisas, é já passado, não ver sua vida, suas desgraças, sua dor e outro, é ver no interior a evidência que está aí. E eu lhes garanto que cada dia, através mesmo dos marcadores que temos, os momentos de paz, os momentos de alegria sem objeto, vão se tornar uma realidade cotidiana a tal ponto, que vai se tornar tão linear este estado, que vocês não podem mais diferenciar o que quer que seja, quer dizer que não lhes parece existir nenhum momento, em suas caminhadas, em suas noites, que está excluído do amor ou que está repleto da pessoa. Vocês veem. E aí efetivamente, nesse momento, vocês constatam real e concretamente que o estado de graça apareceu nesse mundo e toca toda a sua graça da mesma maneira, o que quer que chegue. E isso é uma realidade. E aí não estão mais nas experiências fora desse corpo ou vibratórias intensas, e é por isso que a palavra evidência foi escolhida, porque é a única evidência, não há outra. E vivendo isso, vocês só podem rir da espiritualidade e de todos os esforços que fazem uns e outros por tantos milênios, que não serviram estritamente para nada, mas que perdoamos porque saímos do tempo. E, é claro, aí, quando eu falo da graça e da evidência e do campo de informação onde tudo lhes é conhecido, é isso o conhecimento. O verdadeiro conhecimento, é isso. E ele é hoje magnificado, porque mesmo ainda, sem falar de Bidi, é claro, que está à parte, mas mesmo os seres que se exprimem através da advaita vedante que lhes falam, talvez numa linguagem ainda menos marcada de religião ou espiritualidade do que a minha, não vivem isso. Quer dizer que tem efetivamente acesso à alegria, no instante presente, para o aqui e agora, aliás, eles só falam disso, todos. Mas há outra coisa por atrás, que é bem mais vasta. Que é bem mais vasta que o momento presente, ou a instantaneidade, ou o imediatismo, ou a alegria, ou o amor, ou as vibrações, ou o cenário que se desenrola nesse momento. É a evidência. E, aí, é claro, não pode mais ter pergunta, qualquer que seja ela, vocês têm a resposta instantaneamente sem mesmo pedir. O jogo da consciência é totalmente livre. Para vocês, como para tudo que entra em interação com vocês, ou em relação. Então através disso, eu repito porque é importante, não vejam nenhuma superioridade do que quer que seja, ou de quem quer que seja, e, sobretudo, nenhuma história. Eu poderia lhes contar as histórias, mas para que serve porque eu não sou mais história? Quaisquer que sejam as vidas, qualquer que seja a história mesmo de confinamento desse mundo, é do passado, é uma letra morta. Isso não serve para nada. Então aí, esta simplicidade, esta infância, esse nada, é tão evidente. E é claro que o pequeno caminho, o caminho da infância de Tereza é, certamente, eu diria, hoje em relação a isso que se desenrola, muito mais importante a conscientizar do que ir ler, por exemplo, de outros místicos ou outros santos. Porque vocês têm, se vocês têm necessidade de ler, nas histórias da alma de Tereza, de Lisie, você tem tudo. É exatamente, e sem ir até onde estamos hoje, porque mesmo Bidi, isso o vivia, é claro, porque era o absoluto para Bramã, mas ele não poderia trazer de volta totalmente em sua consciência ordinária. E aí, o que acontece desde algumas semanas, efetivamente, isso jamais, jamais, jamais foi vivido por quem quer que seja sobre a Terra. Ora nós vivemos todos. Mesmo a Assunção de Maria, mesmo Inóquio que subiu ao céu. Só o Cristo, através de sua ressurreição, o encontro com os companheiros de Emmaus e Maria Madalena na saída do túmulo, só o Cristo, é claro, chegou ao fim desse caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E que era o fundamento da matriz crística, e que preparou efetivamente o que ocorre agora. E aí, é claro, vocês têm uma grande gargalhada interior, que é um riso, não de compaixão, mas parece que esse riso, quando alguém lhes exprime alguma coisa que lhes parece absurda, como está em vocês, o que quer que ele exprima, qual a importância. Porque vocês estão em contato com sua alma, com seu espírito que é o mesmo que o seu. E, mais uma vez, isso não é milagre, é nosso cotidiano. Esse vai ser nosso cotidiano e não em milhares de anos, não em cinquenta anos, não em um ano, e agora. É claro, quando vocês começam a viver esta consciência nua, primeiro porque vocês estão dentro e vocês estão mais nesse corpo e em seguida isso se desenrola mesmo aqui, o que é que vocês querem dizer? Vocês não têm, como o Cristo havia dito, não façam de minhas palavras uma religião. Vocês são simplesmente a testemunha, vocês são o Cristo, vocês são tudo o que vocês quiserem, mas, sobretudo, vocês não estão sujeitos a um papel, uma função, qualquer que seja. Justamente. Vocês querem, sobretudo, não querer ser o que quer que seja. Sobretudo não. Vocês não têm nada a reivindicar. E mesmo em relação ao processo ligado a esse mundo, que pode ser chato, isso se faz, isso se atravessa, mesmo que vocês não vejam como, porque de qualquer maneira, vocês não podem projetar mais nada. É claro, projetamos, projetamos as férias, as férias, já temos, entre aspas, em todo caso para mim, o estado dessas férias. É isso que é incrível, nós não partimos, talvez nós nunca partiremos e portanto, é vivido. Então é incrível isso também. E cada dia com mais intensidade. Então não é uma projeção da consciência ou uma antecipação, colocamos um ato, estamos inscritos, eu reservei, aqui estamos. Então mesmo isso, não há mais distância, quer dizer que mesmo no instante futuro está já inscrito no presente. Não há mais passado, não há mais presente, não há mais o futuro. Então mesmo a noção de aqui e agora, do instante presente, está ultrapassado. Todas as dimensões, todas as percepções desse mundo, como, aliás, estão aqui e agora. Quanto mais vocês estão no aqui e agora, dado que vocês desaparecem. É tudo que está aqui e agora. E tudo isso, até o infinito, até a fonte, até o absoluto. Quer dizer que a junção para Abramã ser efêmero funcionam desde o mesmo ponto de vista, quer dizer vocês. Absolutamente tudo. E aí vocês não podem mais colocar a questão de amigo, de inimigo, daquele que me faz isso, que me faz aquilo, eu reagi assim, porque mesmo que vocês tenham a tendência de fazê-lo, vocês só podem rir de vocês mesmos. São os famosos reflexos arcaicos da dualidade, que ainda estão aí, eu diria, os hábitos pessoais de comportamento, mas que são, isso foi dito eu creio, aliás, por Bidi, as relíquias não mais do sistema de controle do mental humano, mas o conjunto do coletivo humano, que tem funcionado sempre da mesma maneira. Ação-reação, porque era a lei deste mundo. Mesmo isso não pode existir. Então, vocês percebem que aí não podemos mesmo mais falar de densidade, de leveza, de expansão, porque mesmo se esta expansão se mantenha porque vocês são tudo. E vocês veem as duas vertentes. Vocês veem o nada e o tudo, e efetivamente como disse Bidi, esta frase é maravilhosa, entre as duas a vida flui. E quer esse corpo desapareça ou não, não mudará nada. Questão, sim, mas ao contrário, é não uma ação-reação, mas você disse, ou alguém disse, em todo caso, que atualmente, havia os laços a cortar. Ah sim, sim, isso eu vi quando eu fiz os tratamentos também, mas esses laços a cortar não são cortados pela ação-reação. É cortado pela conscientização disso que você é. Então, é claro, há os terapeutas, que estão aí para isso, os osteopatas, os energizadores, os psicólogos, tudo o que vocês quiserem. E depois agora, os tipos de ações que me pediram para fazer, eu me lembro antes de começar, eu lhes havia dito, aliás, mas eles são loucos, o que eu vou fazer? Meus cristais à distância, eu não posso enfiar, projetar a energia sobre alguém está fora de questão, mesmo da luz. Pois bem, isso é feito assim. Então não é uma estratégia deliberada, ainda havia uma pergunta para saber o que era aquilo e depois disso fica mais natural. Não poderia ser mais natural. É tão natural que isso que se produz é absolutamente sem sentido. Agora eu compreendo quando Cristo disse ao cego, ou melhor, ao paralítico levante e anda e que isso se produzia instantaneamente. E ele disse, a tua fé que te salvou, não eu. Mas, não a tua fé em mim. Fazemos ressoar tua fé com o que eu sou e você se encontrou nesta ocasião. O Cristo dizia, ele disse, aliás mesmo quando a mulher o tocou e seus sangramentos pararam e ele perguntou quem me tocou? Parece que sim, esta presença, desde agora plena de Cristo sobre a terra, é contagiosa. Ela está agindo independentemente de toda a vontade. Pelo fato mesmo da expansão, desde o tudo até o nada, que é a contração a mais derradeira. Tudo isso está presente. E evidentemente vocês assistem a uma pacificação interior e exterior, cada vez mais vasta também, que não impede, aliás, mesmo nos momentos onde vocês querem partir em eternidade, vocês veem a aumentar o que está aí. Não importa. Ele vive sua vida aumentar. Se eu não preciso, ele continua a viver em seu canto, e tudo. E quando eu preciso, vem aqui eu preciso de você. E tudo isso é verdadeiramente o sentir que eu tenho. Bem talvez não no início porque era tão maravilhoso que havia mesmo assim uma empolgação, mesmo na casa falando o tempo todo, vocês percebem, eu repeti dez vezes as mesmas coisas. Mesmo eu, eu estava tão espantado se vocês querem, sobre esse esquema, portanto eu havia vivido no Outres Dimensions, já em 2010, 2011. Mas isso se produz em toda lucidez, apesar da presença do corpo. Apesar da presença do corpo. Lembrem-se o que diziam os arcanjos na época, eles não podiam se aproximar muito desta dimensão, ou eles estavam presos pela encarnação, ou eles faziam explodir o mundo. Bem, aí o mundo ainda não explodiu, mas eu posso lhes garantir que ele vai realmente explodir, desde que tivermos alguns. E não é em dez anos. E não é em um ano, e agora? É claro, é para correlacionar, e agora é evidente, na aproximação de Nibiru. Com certeza, há todos esses milhões, milhares de fatores, porque cada ser humano é um fator, que interage com isso permanentemente. Mas para quem saiu da interação, é o fim. E vocês estão engajados, todos a sair desta interação. Eu lhes garanto que atrás há uma alegria, que não é mesmo comparável com as experiências de alegria ou de ressurreição que vivemos desde dezembro. É ainda outra coisa que é tão mais magnificada, que todo o resto não representa mais nada. E esse, é o efeito, eu penso, da consciência nua, não é nem mesmo a consciência de eternidade com as linhagens que entram em ressonância e os potenciais ligados às suas linhagens e às estrelas ou às portas, é alguma coisa que está além de toda forma. Então aí, vocês se juntam ao campo informacional, como eu tenho chamado, inicial, mesmo que não tenha jamais existido, porque não há o tempo. Vocês estão, como eu disse, na fonte da consciência, na fonte da fonte, e ao mesmo tempo, vocês são nada que está aqui presente. E aí, como vocês querem que isso que resta de sua vida, seu corpo, sua vida ao redor de vocês, todos os aspectos desta vida, possam ainda apresentar o menor problema. É impossível. Então no início, evidente, como todo mundo, vocês dizem, isso não é verdade, há muitas coisas que vão acontecer para mostrar que foi uma experiência. Bem não, vocês podem tentar, bem não, isso fica assim. E aí, claro, a leveza é total. Vocês não sentem mais a menor densidade, vocês não sentem mais a menor pressão, vocês não sentem nenhuma anomalia. Mas, vocês têm, sobretudo, não querer reivindicar o que quer que seja. Ao contrário, é isso o sacrifício e a aceitação. É deixar as coisas acontecerem. Sabendo que de qualquer maneira, real e concretamente, quando há o menor problema, vocês não precisam pedir ao universo, vocês têm justamente necessidade, no interior, de sair um pouco de seus limites, sem nada pedir, para observar que tudo se regulariza. Então mesmo em vocês em sua vida, tudo se torna um milagre. E o milagre se torna tão cotidiano, que vocês não se colocam mais nenhum questionamento sobre a alegria, sobre o amor, sobre o fim, porque vocês são o tudo e o nada, vocês são o início e o fim, o alfa e o ômega. Mas isso, atenção, porque, evidentemente, vocês duvidam bem, quando eu digo isso e quando as pessoas vão ouvir, isso faz pensar querer se aproximar e viver a mesma coisa. Mas vocês não precisam me contatar. Vocês não precisam me telefonar. Façam isso. Desde seu coração. E vocês estarão lá da mesma maneira. E quando Cristo dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é alguém que era para seguir, era alguém que era para imitar. Não temos ninguém a seguir. Quando Cristo dizia para colocar seus passos nos seus passos, era se tornar ele, quer dizer, não adorá-lo como alguma coisa exterior. Então hoje esse gênero de coisa não poderá acontecer, porque não há tempo futuro, e que para além é impossível. Se vocês entram nesse processo, vocês se perdem sozinhos. Ao contrário, se vocês aceitam, como muitos o fazem, simplesmente vocês se colocam em seu coração e verificam, vocês se encontrarão ao mesmo tempo em que eu lhes encontro. É nem mais nem menos. Mas, não é alguma coisa maravilhosa, não é alguma coisa de insensata, não é alguma coisa que traduz uma missão, porque justamente não há mais nenhuma missão. Não há mais nenhum papel, não há mais nenhuma função mais permanente. Então, mais uma vez eu repito, mesmo que hoje isso lhes pareça em verocínio, que isso lhes pareça impossível, vocês viverão exatamente o inverso disso. Porque o que vocês exprimem quando dizem é impossível ou eu não estarei lá, são vocês mesmos que se colocam em distância, real e concretamente. Vocês não têm nada a fazer. Vocês têm justo a aceitar largar, a aceitar o sacrifício. E por outro lado eu posso lhes dizer, é extraordinário. Não é nem coisas, eu poderia lhes contar, mas não serve para nada. Porque o que se vive é suficiente a ele mesmo, isso não tem necessidade de ser expressado. Tem necessidade de ser irradiado. Então aí, é pelas palavras, mas depois, a irradiação se faz sozinha. Não se faz por uma vontade qualquer que seja ou de querer acelerar o fim, embora eu me coloque a questão. Risos, mas, não há mais limite. Não há mais nenhum. Eu lhes disse, aliás, em meus tratamentos em consciência nua antes de viver aqui presente lhes falando, no início, eu vejo as coisas, eu não ouso tocar. Eu disse, com que direito eu vou tocar nisso. Sobretudo, com tudo que temos ou temos entregado durante anos cada um, pode fazê-lo sozinho, mas isso está terminado. Acabou. Da mesma maneira que o primeiro que imitou Cristo, para ter vivido integralmente, quer dizer, São Francisco de Assis, para não nomear, vocês viram o que ele escreveu. Vocês leram sua vida, vocês viram de onde ele partiu, da materialidade a mais escura que seja, ao estado crístico. Hoje, o que foi feito durante toda a vida e, toda essa pseudo evolução da história que nos foi contada, as vibrações que experimentamos, que já dura mais de trinta anos, hoje está acontecendo instantaneamente. Vocês não têm, limite eu diria, para aqueles que são mais sensitivos e os mais vibrantes, que vivem as vibrações em todos os sentidos e tudo, eu posso dizer esqueçam isso, quer dizer, não levem mais sua consciência nisso. Se está presente no nível do coração, pensem simplesmente em seu coração, mas não na vibração do coração. E vocês estão nisso. Vocês neutralizem todas as camadas intermediárias, a energia, a vibração, a consciência, a alma, o espírito. Vocês estão diretamente aí. E mais uma vez, isso não é alguma coisa que vocês podem conceber, analisar, pensar. Vocês só podem atualizar imediatamente. E cada dia esse imediatamente se tornará cada vez mais palpável. Mesmo a cada hora. E mais, efetivamente como nos preveniram, quanto mais a confusão desse mundo aumenta, mais isso é verdadeiro. Quer dizer que vocês são isso. É normal. Ouve, como eles explicaram, ouve esta aproximação da eternidade progressiva desde 30 anos por diferentes irradiações, que perfuraram as camadas isolantes, que perfuraram as bainhas em torno de nossos chakras atrás, que criaram os casamentos celestes, que criaram a subida da onda de vida, que permitiu a liberação da Terra, e que permite viver agora a nossa liberação, a ascensão da Terra e para muitos sua ascensão, real e concreta. É isso que nós vivemos. Antes mesmo do evento. Então efetivamente, quando você perguntou ontem, poderia o evento ter acontecido? Sinceramente eu não penso, porque Nibiru e o evento são indispensáveis. Questão, não se os 132 tiverem começado. Então se é isso, eu não estou ciente. De qualquer maneira, como eu não tenho a informação, a única informação que está mascarada, é a data. E é normal. Questão, Bidi respondeu a questão. Ele disse que não, mas que estávamos no clima. Ele disse que estávamos no clima dos 132 dias, mas que não tinha realmente começado. A título individual, sim, a título individual para alguns, podemos dizer que seus 132 dias começaram. Porque se vocês querem, vocês se lembram mesmo dos círculos de fogo onde havia metatron que protegeria todas as informações que são entregues agora. De fato, as chaves metatrônicas e tudo, elas estão ativas agora. Então vocês estão sim, efetivamente, nesses estágios últimos da ressurreição. Vocês são o Alpha e o Omega. Vocês são o caminho, a verdade e a vida. Mas fora de toda história, porque não há Messias, não há história para prosseguir, não há mais o mundo a liberar porque o mundo está liberado, em todo caso aqui. E isso, é real. É mais do que real. É mais do que tangível. Eu posso lhes dizer que vivendo ao mesmo tempo esse tudo ou nada, vocês são obrigados a constatar que, efetivamente, tudo que acontecesse, como disse Bidi, tudo que é efêmero, não tem nenhuma substância. Mas esta substância que resta aí foi magnificada pela eternidade, isso que faz que vocês desde agora estejam ressuscitados, antes mesmo dos 132 dias. E vocês o veem, aliás, porque todo mundo tem uma família, todo mundo tem os pais, os filhos, os problemas a resolver, mas mesmo esses problemas quando eles existem, eles se transformam por eles mesmos. Todos sem nenhuma exceção. E isso não é uma ação. Isso não é uma reação. É a expansão, é a evidência que faz isso. Isso foi ilustrado maravilhosamente pela vida do Cristo. Então se vocês querem, larguem. Larguem. Quando vocês sentem que há alguma coisa que lhes perturba, um humor, uma dor, novamente não se afaste. Ocupem-se, se é preciso ser tratado. Mas, no nível dos mecanismos de sua consciência, permaneçam tranquilos. Pensem no coração. Eu não digo na vibração do coração, no fogo do coração, mas simplesmente, pelo pensamento, por seu mental, tão o simplesmente, que é uma ferramenta. E como vocês dominam seu mental, quer vocês queiram ou não, porque como isso foi dito, mesmo quando vocês veem seu mental em ação, vocês o veem em ação. Vocês não estão mais dentro porque vocês o verem. Não poderia ser mais simples. Mas se vocês se incomodam por momentos, vocês conseguem ver, mesmo em certos momentos, isso pode levá-los através dos hábitos. Mas vocês o veem. Então se vocês o veem, vocês viram. Apenas diga a ele, o que quer que ele diga, ele vai conduzi-los ao coração, obrigado e forçado. E pouco a pouco, tudo que chamamos os hábitos, aí, que estão às vezes cristalizados em alguns, vão se evacuar, cada dia um pouco mais. Quanto mais vocês crescem se tornando nada, tanto mais tudo o que está agarrado no nível deste efêmero desaparece. Quanto mais vocês percebem intimamente os mecanismos, mesmo os mais energéticos ou vibratórios, tanto mais os mecanismos dentro da consciência. Vocês não percebem mais o movimento da energia ou a ressonância da vibração, você percebe a própria consciência. Ora vocês são obrigados a reconhecer que, se vocês percebem sua própria consciência, é porque vocês são interiores a consciência. Isso que Bidi disse. Quem observa? Quem olha? Quem vê? Bem sim, vocês são o tudo. Então vocês são realmente Deus, nos dois sentidos do termo. E Aldeboaot, como a fonte, como o Parabrahman. Real e concretamente. E quando vocês conscientizam isso, o que pode permanecer como conflito com o diabo, ou com Satanás ou com a história deste mundo? Nenhum. Nenhum. E isso é completamente lógico. E quando Cristo disse, vocês podem destruir este templo, e em três dias eu o reconstruirei, ele deu a prova por sua crucificação e sua ressurreição. E aí eu posso lhes dizer exatamente a mesma coisa. Salvo que aí a chance que eu tive foi que eu não fui crucificado na carne fisicamente. A crucificação, aconteceu ao nível do luto para fazer história. Isso, eu expliquei para vocês. O luto para fazer não da pessoa, isso foi feito desde vários anos, mas como vocês perceberam, ainda restava a história. A história, ela é pautante, a tal ponto que também fui enrolado na farinha pela história, porque eu tinha os olhos pregados sobre o que acontecia. Então sim, mantenham-se atualizados. Mas isso leva cinco minutos para se manter atualizado. Vocês olham as notícias, se vocês olham para o céu, vocês olham duas vezes por dia. Se você olhar as notícias, você olha as notícias. Mas não fique pregado a uma tela nem colado sobre sua pessoa. É melhor ser malvado, não fazer nada, fazer palavras cruzadas, ficar entediado o dia todo, sem saber o que fazer do que estar em ação. É aí onde você se torna disponível. É aí que o trabalho é feito cada vez mais facilmente, e com cada vez mais evidência. E no que estou lhe dizendo esta manhã, não pode haver dúvidas. Não pode haver erro, não pode haver nenhum erro, não pode haver nenhuma ilusão. É a verdade estrita, é a verdade absoluta aqui mesmo encarnada neste mundo. Não há mais nada. Aceite isso e você viverá da mesma maneira. Imediatamente. Não em dez anos, não em cinco anos, não em outra vida, não em outro mundo, não apenas no corpo de eternidade, mas também nesse saco de carne. E é ao mesmo tempo, e o Bedir disse e repetiu, é ao mesmo tempo um saco de carne e é também o templo mais sagrado que existe. Ao mesmo tempo. Estas são as duas vertentes da mesma realidade. Os chineses disseram o Biaoli, isto é, os dois lados da sala, o local e as costas, o forro da roupa. Mas sabemos muito bem, pelo menos no taoísmo e na medicina chinesa, que olhando para o exterior ou interior, é a mesma sala. É a mesma roupa. Existe um lugar e o oposto. Existe um interior e existe um exterior. É isso, é simples. Então, tudo que eu lhes falei esta manhã, finalmente está no caminho do coração, então nós poderemos difundi-lo, mesmo que haja elementos no começo, não importa, para verificar. Sim, sim, vamos difundir. Sinceramente o que falo esta manhã não sou eu, é unicamente o coração. Mas quando eu digo o coração não é meu coração, é o seu coração. Então, se você ainda precisa saber, para quem não conhece, quem está falando, qual é a vida dele, quem ele é, o que ele fez? Você não entendeu nada. Não há ninguém para seguir. Há apenas para perceber o que você é. E eu sou apenas a testemunha do que é. Fora de toda a história, e como nós somos inúmeras testemunhas, cada uma em seu campo, Brigitte é uma testemunha, ela faz merda na internet, e foi assim, ela aceitou. E há outros, é a consciência nua. Bem, eu era médico, bem, fui demitido para fazer tratamentos. Ok, bem, vamos fazer os tratamentos. Mas isso seria outra coisa, seria outra coisa. Não há limite. Simplesmente como eu tenho um referencial, eu penso um pouco importante no nível da anatomia, psicologia, energética e a eternidade. Bem, na verdade eu tenho por um instante uma pequena vantagem. Mas ela é menor. Se eu prometer a você que ele é menor. Se, sim, ele é menor. Se você vive na consciência nua e você e tudo e nada, você vive exatamente a mesma coisa. Não coloque distância. É a verdade. Bem, vamos parar. É menos dez, não vale a pena falar mais. Eu disse o essencial do que eu tinha a dizer. Então, o que eu expressei aqui é a sua verdade. Para cada um de vocês porque eu vivo que você é eu e eu sou você, real e concretamente. Satsang, Jean-Luc Ayon. Tradução do francês. Mariana Anzelotti. Les Transformations, 11 de abril de 2018. 8 de abril de 2018. 8 de abril de 2018.